Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira a gente dá uma parada e volta na segunda-feira, para dar uma descansada no pessoal aí. Então a gente começa na segunda e vai até sexta-feira tratando de coisas que dizem respeito a todos nós. Em seguida eu vou dizer quem vai estar aqui comigo no programa de hoje que vai tratar de direito do trabalho. Eu quero responder a todos vocês, dizer a todos vocês que as coisas aqui acontecem da melhor maneira possível. Sempre que tem uma pergunta, todas as perguntas serão respondidas. Não fica nenhuma sem resposta aqui no programa. Eu hoje vou tratar de direito do trabalho e está aqui comigo, já está comigo aqui, a gente bateu um papo até porque nós fomos corresponsáveis ou fomos responsáveis pelo Ginásio Assunção. Quer dizer, eu muito antes que o doutor Diego Paim. Doutor Diego, tudo bem, doutor Diego? Tudo ótimo, Machado. Graças a Deus. Uma saudação aqui a ti, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Eu vim hoje para o programa, Machado, no meu carro pensando que honra que é poder participar desse programa maravilhoso que é o Consumidor em Pauta, que ajuda tanta gente e que é exclusivo aqui da TVE. Que coisa boa, não é? Coisa boa é que as coisas aconteçam assim. Realmente a gente responde a todas as perguntas que chegam aqui para o programa. Está bem? E hoje eu tenho perguntas muito longas até e eu vou tratar de fazê-las para que o doutor Diego tome conhecimento das primeiras perguntas. Ele já recebeu as perguntas e vai dizer agora sobre as respostas. A primeira pergunta é de uma anônima. Após 16 anos trabalhando na mesma clínica, fui demitida após ser diagnosticada com depressão bipolar. Fui tratado com discriminação, preconceito e perseguição por parte da chefe, que falou para alguns colegas que não tinha paciência para trabalhar com alguém como eu, sendo que essa mesma chefe, em momento, tem o mesmo diagnóstico que eu. Doutor Diego, o que a gente pode responder para essa anônima? Olha, ela relata, a produção me mostrou antes do programa que o e-mail dela, ela manda um relato bem completo, bem extenso, que a gente não consegue transmitir aqui inteiro, mas ela relata que sofre perseguição e que agora ela foi dispensada em uma atitude totalmente discriminatória. Ela já era perseguida por ter depressão bipolar, sendo que a chefe também tinha a mesma doença, mas que a empresa adota dois pesos e duas medidas. Então, ela pergunta, eu posso questionar isso na justiça? E eu digo, Machado, com certeza sim. A nossa Constituição Federal já garante a dignidade da pessoa humana, ninguém pode ser tratado com discriminação. A CLT, que é a Lei Trabalhista Maior, ela prevê que a empresa é responsável por zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores e tem uma lei específica ainda, Machado, vou pedir para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, coloca no Google rapidinho lá, é uma lei curta, mas ela é curta e bem objetiva, Machado, a gente fala curta e grossa aqui no Sul, né? Ela é muito bem fundamentada, que é a Lei 9.029 de 95, vai completar 30 anos ano que vem. E essa lei fala, ela proíbe qualquer prática discriminatória no ambiente de trabalho, Machado. E lá no artigo 4º dessa lei, é dito especificamente que é proibido a dispensa por questão discriminatória, é proibido a empresa dispensar alguém porque a pessoa está doente, por exemplo, é um ato discriminatório, se for em razão daquela doença, que é o caso que a telespectadora mandou. E, Machado, essa lei prevê que se acontecer isso, primeiro é proibido, se acontecer, essa pessoa vai ter direito a uma indenização por dano moral, a reintegração no trabalho, se ela quiser, com a indenização do período de afastamento, ou se ela não quiser ser reintegrada, dada as questões que fizeram com que ela fosse embora ali, o litígio, enfim, o ânimo na empresa, ela vai ter direito à indenização do período de afastamento em dobro. Então, dá uma conferida nessa lei, mas, com certeza, é uma prática discriminatória que a empresa cometeu e isso está completamente errado. Existem aqueles dois anos que prevê para que ela entre na justiça? Sim, ela tem que se atentar ao prazo prescricional, que é bienal, é de dois anos, para ela ingressar com uma ação trabalhista, para ela conseguir discutir isso na justiça. Isso é muito importante, bem lembrado pelo Machado. Tá certo. A dona Jandira, ela quer saber se a pessoa que está no INSS, o patrão, tem que continuar depositando o fundo de garantia por tempo de serviço? Pergunta a dona Jandira. Jandira, veja bem, tem uma diferença, tá? Se o trabalhador, ele estava fora da empresa e sofreu um acidente de trânsito, um acidente doméstico ou ficou doente, né, um câncer, por exemplo, e necessita se afastar pelo INSS. Esse período de afastamento ocorre a suspensão do contrato de trabalho e a pessoa vai gozar o auxílio-doença. Ponto. Neste caso, o empregador não necessita recolher o FGTS. A empresa só vai ter que recolher o FGTS nesse período de afastamento, quando o seu afastamento, seja por acidente do trabalho ou alguma doença ocupacional, doença relacionada ao trabalho, aí, neste caso, se a sua incapacidade decorreu do trabalho, você vai gozar de auxílio-doença acidentário, ou seja, um acidente relacionado ao seu trabalho. E aí, nesta hipótese, o seu contrato de trabalho fica suspenso, mas o seu patrão vai ter que continuar depositando lá o seu FGTS mensalmente. A pergunta agora é do Alfredo. O Alfredo diz aqui o seguinte, doutora Diego, trabalho há 20 anos de carteira assinada em uma empresa da Serra, de segunda a sexta-feira, sem descanso na semana. Nos domingos, recebo R$ 50,00 a mais em dinheiro. Começo o trabalho às sete da manhã e vou até às oito da noite todos os dias. Nunca tirei férias, almoço, almoço sempre ligeiro e uns 20 a 30 minutos. E daí, doutor Diego, o que a gente diz para o Alfredo? O Alfredo também mandou um relato extenso, a produção me mostrou aqui antes do programa o e-mail dele ali. Ele ainda diz no final ali, Machado, é bom o pessoal de casa saber, que agora o patrão dele quer pagar em torno de R$ 30 mil na rescisão dele ali e ainda arrumou um advogado, pediu para que o Alfredo fosse lá no escritório para assinar um acordo para quitar tudo que o patrão teoricamente deve para ele. Então eu vou dizer uma coisa, Alfredo, foge dessa, não assina nada, isso que o teu patrão está fazendo está errado. Você tem direito de buscar um advogado da sua confiança e não o que a empresa está lhe indicando. Ele quer que você vá lá, assine e não lhe deve mais nada. Não, está tudo errado. Ele relatou, Machado, inúmeros descumprimentos da lei trabalhista. Ele trabalha 13 horas por dia há 20 anos, Machado, sem folga semanal, sem férias, sem intervalo para almoço por 20 anos, Machado. Isso é um completo absurdo. Isso não pode. R$ 30 mil não paga nem a multa do seu FGTS, provavelmente. Não paga. Então, Alfredo, você tem diversos direitos de trabalhistas descumpridos. O meu conselho para ti é, vá agora, procure um advogado da sua confiança, pega a indicação com algum conhecido e vá buscar o seu direito, porque isso está completamente errado. O que o Alfredo tem que fazer? Tem que procurar justiça imediatamente. Com certeza, Machado. O relato dele, que ele nos traz aqui, é praticamente uma reclamação trabalhista completa. E conversando com um advogado especialista na área trabalhista, provavelmente, Alfredo, você vai descobrir que o seu patrão não lhe pagou mais inúmeras verbas que você nem sabia. A gente tem que ver a convenção coletiva da categoria, tem que ver outros direitos que ele possa, porventura, não ter recebido o 13º, por exemplo, o FGTS, quando o veneno não está depositado. Então, fique atento aos seus direitos, Alfredo. Recorra a um advogado e não deixe isso passar em branco, porque o que o seu patrão está tentando lhe fazer é um abuso de direito por parte dele. Ele termina aqui, o Alfredo termina a questão dele dizendo assim, eles vão arrumar um advogado para mim. O que eu faço? Não, não, negativo. O que você faz é procurar um advogado para você e não o da empresa. Está certo. A dona Cristiane, sou empregada doméstica e o meu contrato é de 44 horas semanais. Só que, na maioria das vezes, acabo fazendo mais tempo que isso. Eu não teria direito a horas extras, não tenho como ponto para assinar, como comprovar que faço mais horas. Veja bem que interessante, Machado. O empregado ou a empregada doméstica, normalmente ela trabalha sozinha ou com outros colegas de trabalho? Normalmente trabalha sozinha. E pensando nisso, olha o que o legislador fez, Machado. Existe uma lei, que é a Lei Complementar 150 de 2015, que é conhecida como Lei das Domésticas. E lá no artigo 12 dessa lei, Machado, é dito o seguinte, para o empregado doméstico é obrigatório a utilização de cartão ponto. Ah, mas eu sou um empregador doméstico, eu não tenho condições de botar um relógio ponto. Não precisa. Pode ir na papelaria, na banca e comprar ou imprimir na internet uma folha ponto. Pode ser manual mesmo, Machado. Pode ser registro manual, desde que seja idôneo. Ou seja, o que a pessoa desempenhou de jornada tem que estar anotada no cartão ponto. E por que o legislador previu isso? Por que o empregado doméstico, numa eventual ação trabalhista, que ele não tem recebido hora extra, como é que ele vai comprovar a hora extra? Então, o legislador previu que é ônus do empregador doméstico instituir um cartão ponto e todos os dias o empregado doméstico tem que anotar o seu horário para não haver diz que me disse, ah, eu fiz hora extra ou não fiz. É aquela velha história, Machado. Se está tudo certo, vamos colocar no papel. Claro. Para lá na frente não ter discussão. Ah, trabalhei aqui duas horas a mais. Registra e no final do mês o seu empregador tem que pagar essas duas horas extras a mais. E caso não pague, tem que ter o cartão ponto ali para comprovar. Doutor Diego Paim, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Diego Paim, que sempre responde às perguntas e todas as perguntas são respondidas aqui, porque ele sabe, né? Ele acaba de me dizer que chega, eu li a próxima pergunta para ele aqui e ele diz, eu trato disso todos os dias lá no escritório. Mas, claro, né? É direito do trabalho, é direito do trabalho. A dona Nádia diz o seguinte, trabalhei nos dias que seriam minha folga. Pensei que fosse receber mais por isso, o que não aconteceu. Vi no contra-cheque que me pagaram como dia comum. O que posso fazer para receber o que tenho direito? Pergunta a dona Nádia. Nádia, você deve cobrar o seu empregador, porque isso está errado. Olha que interessante. Primeiro, para você cobrar o seu direito é bom que você entenda tudo que você tem direito. Então, eu vou explicar rapidamente. O trabalhador, todo trabalhador tem direito a uma folga semanal, que nós chamamos de descanso semanal remunerado, que ele tem que ser de no mínimo 24 horas ali no período de uma semana. Então, tem que ter um dia de folga. Caso o trabalhador labore neste dia de folga, o que a empresa tem que pagar, Machado? Vamos lá. Vai ter que pagar o dia trabalhado, vai ter que pagar em dobro esse dia trabalhado por causa do trabalho na folga, trabalho em DSR, ou tem que dar uma folga compensatória, ou seja, na outra semana folgar duas vezes, ou pagar esse dia em dobro. E além disso, Machado, olha que interessante. Se você trabalhou ali na semana já, às 44 horas, que é o limite constitucional de trabalho na semana, e você trabalha ainda no dia de descanso semanal remunerado, você também extrapolou a carga horária máxima semanal. Então, além de receber o dia do descanso semanal, mais o adicional que 100%, ou seja, receber ele em dobro, você ainda vai ter direito de receber horas extras porque passou o seu limite semanal. Então, resumindo, cobre isso do seu empregador e não lhe pagando, você tem direito de procurar um advogado trabalhista da sua confiança e ingressar com uma ação cobrando tudo isso e as demais verbas que você tem direito. Tem a pergunta de um anônimo aqui, doutor Diego, e eu tenho certeza absoluta que isso aqui é o que o senhor trata diariamente lá no seu escritório. Está ficando comum eu sair muito tarde do trabalho e ter que estar de volta bem cedo. Acabo não tendo tempo para descansar. posso reclamar sem correr o risco de ser penalizado? Todos podem reclamar, mas nem todos reclamam. Com certeza, Machado. Como diz lá em São Gabriel, uma boa conversa normalmente resolve, não é, Machado? Sendo educado, sendo respeitoso, não tem por que não falar. Então, chega no seu patrão e converse, olha, eu verifiquei lá no programa Consumidor em Pauta que eu tenho um intervalo que se chama intervalo interjornadas, ou seja, entre uma jornada de trabalho e outra, eu tenho direito de estar lá no artigo 66 da CLT. Se o seu patrão me perguntar, ele dizer, ah, não sabia. Então, o senhor diga para ele, está lá no artigo 66 da CLT. É uma lei de 1943, Machado. Faz tempo que ela está lá. 1943, faz quase a minha idade. Exatamente. Então, não posso dizer que é uma lei antiga, né, Machado? Mas é uma lei experiente. Está lá. Pode dizer que é antiga mesmo, não tem problema. O trabalhador tem direito de folgar 11 horas entre uma jornada, no mínimo, né, Machado? No mínimo 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra. Então, por exemplo, ele saiu meia-noite do trabalho. Que horas que ele vai poder começar a trabalhar? Só a partir das 11 horas da manhã. Ele tem que ter, no mínimo, 11 horas de folgo. O empregado, ele tem vários intervalos, né, Machado? Intervalo para almoço. O intervalo entre uma jornada e outra. O intervalo semanal. O intervalo anual, que são as férias. Então, observa isso. Não estando cumprido, converse com o seu empregador para que ele passe a cumprir. E ele pague, porque caso ele não cumpra, a empresa tem que pagar esse horário descumprido com um adicional de 50%, Machado. Que coisa, hein? Eu, como é bom a gente ter o direito do trabalho aqui, é bom porque o doutor Diego chega aqui e dá toda a explicação a respeito das perguntas que a gente faz. A próxima pergunta é da dona Jussara. O que um trabalhador pode fazer quando a convenção coletiva não está sendo respeitada? Dá para entrar na justiça? Pergunta a dona Jussara. Com certeza, dona Jussara. E eu digo mais para todo mundo que está nos assistindo agora. Lembrando o que é a convenção coletiva, Machado. Tem gente que talvez não saiba. A convenção coletiva é uma lei que os sindicatos representantes dos empregadores, das empresas e dos empregados daquela categoria, eles negociam direitos específicos daquela categoria e fazem, elaboram uma convenção coletiva. Ou seja, eles convencionam direitos para aquela coletividade. E esses direitos, eles têm que ser cumpridos pelas empresas, Machado. Caso a empresa não esteja cumprindo, é Jussara, né? É a dona Jussara. Jussara, denuncie para o seu sindicato. Primeira coisa a fazer, denuncia para o sindicato. E além disso, procure um advogado trabalhista da sua confiança, peça indicação para algum colega, e vá atrás dos seus direitos. Porque uma convenção coletiva descumprida, Machado, normalmente a própria convenção prevê uma multa por descumprimento. Então você tem direito de receber a verba trabalhista, a cláusula normativa descumprida, que a empresa não está cumprindo, ou observando, ou pagando, e mais a multa que normalmente é convertida a seu favor. A pergunta agora é de um anônimo. Diz o seguinte, no mês passado, fez um ano que eu teria direito a tirar férias. E parece que vai mais longe isso. Pois não vejo manifestação nenhuma do sentido de darem as minhas férias. Ele pergunta se isso é legal e o que ele deve fazer, doutor Diego. Muito bem. Caro telespectador anônimo, dá uma olhada na CLT lá, a partir do artigo 134 ali, que diz das férias, tá? As férias têm que ser gozadas num período de 30 dias, via de regra, após 12 meses de trabalho. O que que isso significa na prática, Machado? A pessoa trabalhou 12 meses, ela adquiriu o direito de tirar férias. Quando que ela vai ter direito de tirar essas férias? Ela vai poder tirar férias nos 12 meses subsequentes. Ou seja, trabalhou 12 meses aqui. Ela vai poder tirar férias nos outros 12 meses aqui. Quem define o período entre esses 12 meses? A empresa, Machado. A empresa. O período é o que atender melhor o empregador. Isso não quer dizer que o empregado não possa solicitar um período para a empresa e a empresa não possa conceder. Isso é negociável. Mas, via de regra, quem define o período é o empregador. Não podendo passar ali dos 12 meses subsequentes que nós chamamos de período concessivo de férias. Aí, se passar o período, Machado, o que acontece? A CLT prevê também que o empregador tem que pagar essas férias em dobro. Em dobro. Então, fiquem atentos aos prazos que estão na CLT que a empresa pode pagar, inclusive, essas férias em dobro com adicional de um terço. Então, vai pagar quase três vezes o salário do empregado. Não pode acumular férias. Até pode acumular, mas não pode passar do período concessivo. Ah, sim. Não pode passar do período concessivo. Adquiriu o direito a férias. É importante que o empregador se programe para que fique dentro do período concessivo. Dentro daquele um ano, tem que tirar férias. Exatamente. A pergunta agora é do Juliano. Trabalho em um condomínio três vezes por semana. Sempre ganhei vale-refeição, igual ao meu colega que trabalha todos os dias. Agora estão dizendo que vou receber o vale apenas dos dias em que estou no condomínio. Ele quer saber se está certo isso e se agora não tem o direito adquirido. Pergunta ao Juliano. O Juliano está bem entendido. Isso é praticamente um direito adquirido, Juliano. Mas tem um detalhezinho que eu vou explicar que é importante. O vale alimentação ou vale refeição não é uma verba obrigatória, Machado. A lei não obriga as empresas a pagarem. Ah, mas se eu trabalho o dia todo eu não tenho direito, não. O vale refeição ou vale alimentação é um benefício que as empresas podem instituir, a não ser que tenha lá a norma coletiva da categoria obrigando a pagar. Aí é diferente. Mas, uma vez que a empresa concedeu esse benefício, Machado, que pode ser não só vale refeição como outro tipo de vale, de verba, enfim, atitude de benefício, ele incorpora o contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador passa a ter direito habitualmente a esse benefício. Quando ele foi contratado, a empresa falou, vou pagar um salário tal e você vai ter tais benefícios. Isso foi pactuado. O que foi pactuado está pactuado. É direito adquirido, como falou o Juliano. Então, a empresa não pode, de uma hora para outra, cortar o benefício. Não, agora não vou mais pagar, vou reduzir pela metade. Não, não pode. A única exceção, volto a dizer, é se esse benefício é decorrente de norma coletiva, é decorrente de convenção coletiva. E se a convenção coletiva altera o regramento, ou seja, a partir do ano que vem, você vai poder pagar proporcional aos dias trabalhados. Bom, aí é uma exceção específica. Então, tem que atentar, Juliano, para a convenção coletiva da sua categoria. Se nada estiver prevendo lá diferente, você tem sim direito adquirido. Busque o seu vale alimentação, que a empresa não pode cortar de uma hora para outra. Ele vai, isso quer dizer, então, se eu entendi bem, eu não tenho nada que entender aqui, eu tenho que fazer as perguntas, mas eu também dou meus espetáculos. Acontece o mesmo se ele trabalha cinco dias, ele trabalha três dias e o outro trabalha cinco. Exatamente, Machado. Eu brinco assim, a explicação até uma criança tem que entender. Então, a gente tem que tentar explicar da melhor forma possível. É que, às vezes, é muito detalhe da lei, a gente tem que trazer um embasamento um pouquinho mais jurídico. Mas vamos lá. A empresa pagava o vale refeição, para ele, integral. Só que ele trabalhava só três vezes por semana. E para os colegas dele, que trabalhava a semana toda, também pagava o integral. Agora, de uma hora para outra, a empresa quer mudar isso. Ela quer reduzir o vale refeição dele, porque ele trabalha menos, e manter outros colegas. Só que, se ele já recebia integral, ele adquiriu o direito. É um benefício que era pago habitualmente, e agora ele integra o seu contrato de trabalho. E se integra o contrato de trabalho, ele não pode ser desintegrado. Então, ele tem o direito de manter o benefício. A única exceção, repito, se a convenção coletiva, se a norma coletiva da sua categoria obriga a empresa a pagar, e os sindicatos alteram o regramento, ou seja, a partir do ano que vem, você pode pagar proporcional aos destrabalhados. Essa é a única exceção que o Juliano vai perder aí o vale refeição completo. Doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui durante esse tempo, que é curto, mas serviu, pelo menos, para dar uma orientação geral para todas as pessoas que escreveram para o programa perguntando. Muito obrigado, doutor Diego Paim. Apareça sempre, toda vez que quiser. Obrigado, Machado. Um abraço a todos. E lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. E aí E aí E aí E aí E aí